E tudo parecia, mas não era um som, era real E quando tá bom, você olha no estilo do mundo Se parece tudo sobrenatural Você e eu comi, e eu comi, e eu comi Numa noite que jamais vai entender E eu comi, e eu comi, e eu comi Numa noite que jamais vai entender Já faz muito tempo que eu não sei o que é Numa linda preta Já faz muito tempo que eu não sei o que é Numa linda preta Já faz muito tempo que eu não sei o que é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Numa linda preta Já faz muito tempo que eu não sei o que é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Legenda Adriana Zanotto